E aí pessoal, vou mostrar pra vocês um cubo rapidão, é o AOAX GTS 6 Magnetic 6x6. Aqui eu já abri ele, ele vem com manualzinho, bem grande até, aqueles manual em chinês, esse aqui vem em inglês também, então muito bom, nossa que grande, vem mais uns cards aqui, vem uns imãs de reserva, ele usa dois tipos de imã, os imãs maiores certamente são os do meio, e esses mais fininhos aqui são os das laterais. Vejam o card, sangue bionchu, vocês podem ver o meu chinês tá ótimo, muito bom. Aqui tá o cubo, as cores deles são bem vivas, cores padrão Moyu, o azul é um pouquinho escurinho, o vermelho também não é muito claro. Nesse cubo aqui eu utilizei somente este lubrificante Lubest, nem precisa colocar demais também, coloca uma gota em cada fileira aqui, uma gota em cada fileirinha e mexe bastante que ele fica ótimo. Aqui vocês podem sentir que os imãs do meio são bem fortes, aqui também. Da ponta já é mais tranquilo. Eu achei ele muito bom, ele não é muito pesado, é bem leve. Mas eu achei muito bacana este cubo aqui. Eu não tenho muito finger tricks com cubos grandes porque eu não tenho costume de treinar muito. Mas eu gosto sempre de ter cubos bons assim para testar vários setups assim de lubrificação também. Mas eu achei ele muito bom. então fica aí a dica. Lembrando que cubos pares são bem complicados de desmontar e montar de novo então 4x4, 6x6, mas não recomendo muito que vocês fiquem abrindo toda hora, é bem trabalhoso. Certo? Se tiver alguma dúvida aí de preço ou alguma dúvida sobre o cubo aí me pergunta aí nos comentários que eu respondo. Certo? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.